Diferente do que já foi dito pelo diretor Eric Williams certa vez, ao que parece, God of War Ragnarok pode estar prestes a receber uma DLC ou mesmo um jogo stand-alone em 2024. Por hora, isso ainda é um rumor, mas que vem ganhando muitas forças, vem fazendo bastante barulho e talvez até a gente já tenha uma ideia aí de quando esse conteúdo vai ser anunciado. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Lir Games. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre esse rumor que está todo mundo comentando desde agosto e que dia após dia vem ganhando mais forças. Honestamente, eu não sei de fato o que a Santa Mônica está preparando, mas insiders, sites, pessoas já conhecidas por vazar informações consistentes estão lotando a internet de hype por conta desse assunto. No vídeo de hoje eu quero comentar um pouco sobre o boato, quais as minhas ideias, o que eles poderiam abordar e, ao final, como sempre, eu adoraria ter o seu comentário opinando e me contando o que você pensa disso tudo. Combinado? Vamos que vamos! Lançado em novembro do ano passado, 2022, God of War Ragnarok fácil fácil ganhou o coração de todo mundo. Primeiro, né, por ser a sequência esperada do sucesso assombroso do jogo de 2018 e segundo, né, porque tinha a promessa de elevar tudo o que a gente já tinha visto naquele game. E, sinceramente, mano, eles cumpriram com maestria, sendo Ragnarok aí um dos jogos mais incríveis já lançados pela PlayStation. Na época, o diretor Eric Williams havia se expressado sobre a questão de adicionar DLCs ao game. Até então, a sua opinião, né, sobre isso era que o jogo, ele não teria qualquer conteúdo posterior de história, o que deixou muita gente triste, não vou mentir eu também, já que o final do jogo, né, ele abre brechas pra muita coisa que poderia ser explorada, adicionada em conteúdos futuros, né. Bom, a gente não sabe se o diretor mudou de ideia mediante as novas estratégias aí do estúdio ou mesmo da Sony, mas recentemente, como eu falei lá no início, muita gente vem lotando a internet com supostos vazamentos de que o jogo teria uma sequência ou mesmo um spin-off, um stand-alone, igual a gente teve aí com o Miles Morales, né, ou Lost Legacy, ou até mesmo Assassin's Creed Mirage. Todos os jogos que poderiam, sim, ser encarados como uma DLC, mas que por conta aí do seu tempo de gameplay mais robusto e tal, pras empresas valeu mais a pena chamá-los de jogo novo, separado do conteúdo original e tal. Pode ser que o que nós estamos prestes a conhecer não seja de fato uma DLC, mantendo sim o que o Eric Williams comentou, né, mas sim um jogo separado que é algo diferente. Em agosto, muitos sites noticiaram que a empresa ela estava buscando, por exemplo, aí novas contratações, né, e uma delas, inclusive, destinava a designer de combate, na qual uma das exigências, né, era justamente ter um profundo conhecimento sobre os jogos mais recentes, ou seja, God of War lá de 2018 e God of War Ragnarok. Claro que todo mundo começou a noticiar isso aí, porque, obviamente, né, faz sentido os caras estarem contratando uma galera específica pra isso, pra conteúdos futuros da franquia. Meio que isso dá a se entender que a ideia da Santa Mônica pros próximos conteúdos, né, é sim continuar com o formato atual Over the Shoulder, que, aliás, né, na minha opinião, deu muito certo. Não sabemos se isso poderia confirmar que tenhamos um conteúdo muito em breve ou a longo prazo, mas fato é que se estão buscando alguém pra esse tipo de trabalho, sim, é confirmado que os próximos conteúdos, seja ele, né, como eu falei, mais cedo ou mais tarde chegando, ele vai continuar no formato que nós conhecemos recentemente. Hoje, parando aí pra entender um pouco melhor, ver vídeos sobre o assunto, ler algumas matérias e insights, tal, Eu percebi que o boom atual desse vazamento, né, entre muitas aspas aí, da galera tá falando sobre isso agora, é que alguns dias atrás, pessoal, no finalzinho aí de outubro, pra ser mais exato aí, no dia 31, um site de nome Arena Rugones, ele comentou mais sobre o possível novo conteúdo, citando que tais informações vieram de fontes confiáveis próximas do site. Tipo aquilo que acontece direto, né, com o Tom Henderson a respeito dos jogos da Ubisoft, tá ligado? Pessoas que estão familiarizadas com o projeto, que por algum motivo ou outro acabam contatando sites ou pessoas de credibilidade pra passar informações vazadas. Obviamente, repito, a gente tem que levar tudo isso como um rumor, Mas, sinceramente, pessoal, pela quantidade de gente falando sobre esse assunto, eu realmente eu tô mais propício a acreditar do que não acreditar, sabe? Mas isso é eu, tá bom? Sabe aquele lance do faça o que eu digo e não o que eu faço? É isso aí, né? Tenha sempre ali um pezinho atrás, mas eu, Calil, pessoalmente, eu tô mais pro lado de que isso é uma verdade, tá? Bom, o site, ele conta que realmente, né, eles conseguiram essas informações de pessoas próximas da Sony e afirma vir de pessoas que realmente são confiáveis lá dentro. Obviamente, é citado que essa fonte, ela ficou anônima pra proteção e tal, é óbvio, né? E uma das confirmações que essa pessoa passou pra eles do site, né, do Hugones aí, é que o anúncio, ele ainda vai ser feito esse ano. Obviamente, vai ser um conteúdo pra 2024, mas o anúncio vem ainda em 2023, segundo essa fonte. Não se sabe se isso vai acontecer através de um trailer aleatório, tal, ou de um grande evento. Mas tendo em vista, galera, que a TGA desse ano, ela tá praticamente já aí batendo as portas, né, é quase certo, cara, que vai acontecer, que pode, né, acontecer nesse evento. A gente sabe que a The Game Awards é um lugar excelente pra divulgações de grandes jogos, revelações, esse tipo de coisa. Então, pra mim, é bem incrível que possa acontecer nele, sim, tá? Não foi vazado nada sobre o enredo ou o que a gente vai ver no game, mas existem algumas teorias. Algumas pessoas acreditam que um jogo só com o Atreus seria interessante, mostrando ali a nova aventura do rapaz, praticamente sequência direta dos eventos de Ragnarok, e outros acreditam que uma história com o Kratos mesmo seria mais interessante, porque motivaria, né, a galera a comprar, já que é o Kratos, né? Galera, eu, assim, independente de ser uma história com o Atreus sozinho ou com o Kratos, pós-eventos do Ragnarok, cara, pra mim seria interessante na mesma proporção, tá? Mas, sinceramente, eu adoraria que eles fizessem algo um pouco diferente do que a gente tem visto nesses dois últimos jogos. Voltando aí, sei lá, tá? É só uma ideia, tá? Algo mais voltado ao que o Kratos viveu no seu auge, tá ligado? Eu não sei, né, imagina um stand-alone onde, por algum motivo, o Kratos tenha que voltar pra sua terra natal, ou mesmo relembrar momentos da sua vida dos quais a gente ainda não conhece, mas agora a gente jogaria com ele jovem no novo formato de gameplay que a Santa Mônica adotou, tá ligado? Ali, over the shoulder e tal. É claro, eu não sei, né, se isso poderia ter alguma ligação ao Ragnarok e tal. Os caras são contadores de histórias, eles poderiam montar o que eles quisessem, mas, na moral, mano, eu nem sei se precisa, né? Eu, simplesmente, adoraria se saísse um pouco dessa pegada nórdica, só nesse stand-alone aí, só nessa, entre aspas, DLC, né? E eles focassem no espartano brabo, tá ligado? Nem que fosse através de flashbacks e tal. Sei lá, eu gostaria muito. O que você gostaria de ver? Você acha que seria interessante mesmo a produção dessa DLC, desse stand-alone? É algo que você jogaria, compraria? O que você acha que eles poderiam abordar nisso? Uma história com o Kratos e o Atreus? Só com o Kratos? Só com o Atreus? Mano, não sei. Comenta aí que eu quero saber. E qualquer novidade, obviamente, a gente vai estar trazendo aqui. Lembrando pela última vez que tudo isso que está sendo falado aqui são rumores até que a empresa realmente venha oficializar. No dia da TGA, nós estaremos aqui cobrindo o evento. Se acontecer por lá, nós vamos vibrar juntos, beleza? Beijo no coração. Até a próxima, se Deus quiser, pessoal. Valeu! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti